Mali-bu, o conselho vai pra tu, se tu não gostou vai tomar no Mali-bu, o conselho vai pra tu, se tu não gostou vai tomar no Tô seguindo em frente, sempre ausente, inimigos nem entende Vem pra frente, tô sempre a frente Tô querendo é dinheiro Tô querendo é dinheiro Mali-bu, o conselho vai pra tu, se tu não gostou vai tomar no De BM ou de Camaro, carro se baixados com uma roda é grandona, impressiona as pias Mali-mali-bu, Mali-mali-mali-bu, no banco é do carona fazendo I love Mali-mali-bu, Mali-mali-mali-bu, no banco é do carona fazendo I love Mali-mali-bu, Mali-mali-bu, o conselho vai pra tu, se tu não gostou Vai tomar no Tô seguindo em frente, sempre ausente, inimigos nem entende Vem pra frente, vem pra frente, tô sempre a frente Tô querendo é dinheiro Tô querendo é dinheiro Malibu, o conselho vai pra dor Se tu não gostou, vai tomar no pano